Faz hoje exatamente um mês que o STJB paralisou a Série C. O que é que mudou no Santa Cruz nesse mês passado? É, tá uma situação já chata já nessa paralisação. Infelizmente a gente não pôde ter aquela continuação depois do título e já ingressar na competição. Mas o Zé deixa bem claro pra nós, pra gente não perder o foco, saber que o maior objetivo do clube é a subida pra Série B. Então a gente tem que estar concentrado pra quando começar a competição, a gente tá naquela mesma pegada, naquela mesma âmbito de ambição de vitória que tava no estadual. Mas já tá uma situação bem chata da adiação do campeonato, a gente espera que se resolva o mais rápido possível, né? E na tua vida pessoal, o que é que mudou nesse mês? De repente, tava contando fazer um golzinho nesse listo de Série C? É, espero continuar fazendo gols como fiz no estadual, né? O que mudou é que a gente agora, final de semana, pode passar em casa, né? Pode passear um pouco, assim, quando não tem amistoso. Assim, a gente tem uma folga maior, mas a gente quer folga mesmo é nas férias do final do ano, o que a gente queria mesmo é estar jogando e dando sequência na Série C, né? Até porque a conta bancária fica mais magra, né? Não tem bicho, não tem jogo. É, também, né? Influência em todas essas coisas, mas... O que o jogador gosta e quer mesmo é estar jogando, então... De tudo isso, o que mais é a gente chateado é não poder, aos finais de semana, ficar acompanhando o brasileiro da Série A e a gente não tá podendo fazer o que a gente mais gosta, que é jogar a bola, né? Vocês discutem sobre esse problema aí entre vocês? Ah, a gente com medo do bestiário, né? Que já tá uma situação chata, que a gente quer jogar. Como eu falei, chega o final de semana, a gente fica vendo os jogos da Série A, vimos os jogos da Libertadores essa quarta-feira, então o que a gente quer é voltar a ter casa cheia aqui no Arruda, o apoio da torcida, todas essas emoções que a gente passa dentro de campo e que o jogador gosta de viver isso, né? Ô, William, esse final de semana vocês estão de folga, né? Vocês não têm jogo, primeira vez que você tá aqui no Nordeste, vai aproveitar o São João? É, não sei, ainda eu tenho que conversar com a minha esposa, mas a gente prefere, infelizmente tá agora chovendo bastante, mas a gente prefere uma praia mais tranquila assim e curtir esse tipo de programa, né? Festa São João assim já não é muito meu estilo não, eu prefiro uma coisa mais tranquila assim, mas com esse tempo fechado, creio que a gente vai ficar em Recife mesmo. E a Eurocopa, tem acompanhado? Quem é o favorito, na tua opinião, pra levar esse título? Sim, tem acompanhado sim, um time que eu gosto muito de ver jogar é a Alemanha, já vem, desde alguns amistórios que eu vi, acho que é a melhor equipe que tem na Eurocopa, sabemos do potencial da Espanha, mas creio que eles nessa Eurocopa perderam um pouco aquilo que eles tinham feito na Copa do Mundo e creio que a Alemanha vem fazendo uma grande Eurocopa e pra mim é a favorita a ser campeão. William, o Edson Borges é um parceiro de zaga mais alto que o Valle. O que é que muda com essa nova parceria, um zagueiro mais alto, dá mais segurança nas bolas aéreas? O que é que você vê de mudança? É, e pelos treinos que a gente fez junto e os jogos, ele tem muita qualidade nessa bola aérea, creio que vai ajudar bastante a nossa equipe, não só marcando, como atacando também. Então, creio que no fator aéreo a gente vai estar bem servido com ele, não que o Wagner também não era bom nesse tipo de jogada, mas a estatura dele, o maior zagueiro que a gente tem aqui no elenco, creio que vai ajudar bastante tanto na defesa como no ataque. William, no São João aqui a cultura é forte, principalmente do forró. Você já aprendeu a dançar forró? Bixi, dançar não é comigo não. Nem forró, nem samba. Eu, pra dançar, eu sou duro, prefiro só ouvir, se for, ou ver outra pessoa dançando, mas dançar não é comigo não. É uma característica de zagueiros, é só que normalmente são duros, normalmente não dançam nada, né? Se fosse ágil, eu acho que eu ia ser atacante, né? Sair mais nas capas de jornal, fazer gol no final de semana, ia ser mais interessante. Como não tive essa mobilidade, ficou como zagueiro mesmo. Obrigado. Obrigado.